Negócio é o seguinte, eu quero dedicar esse pagodinho aos meus pais queridos, ao Jai da Conceição Aos nossos irmãos, a Nani, a Jânia, o Edel, o Edel, o André Aos meus filhos, João Vitor, o Pedro Henrique, meus sobrinhos, minhas sobrinhas Bonhados e bonhadas maravilhosas, a Tia Graça, o Tio Juizil Gente, olha, bola pra frente, pra cima, no pé e no pé, vai! Grande, é o Senhor e os dignos de louco Na cidade do nosso Deus, Deus sinto a morte A alegria de toda a terra Grande, é o Senhor e a igreja que nos abrota Que nos ajuda a correr o inimigo Com isso de adverir nos custando Queremos o Teu nome agradecer E agradecer-te por valor em nossas vidas Podemos em Teu e viver o amor Pois só Tu és o Deus eterno Solitura da terra e céu Grande, é o Senhor e os dignos de louco Na cidade do nosso Deus, Deus sinto a morte A alegria de toda a terra Grande, é o Senhor e a igreja que nos temos a vitória E que nos ajuda a correr o inimigo Com isso de adverir nos custando Queremos o Senhor e os dignos de louco Queremos o Teu nome agradecer E agradecer-te por valor em nossas vidas Podemos em Teu e viver o amor Pois só Tu és o Deus eterno Pois só Tu és o Deus eterno Solitura da terra e céu Queremos o Senhor e a igreja que nos ajuda Queremos o Teu nome agradecer E agradecer-te por favor em nossas vidas Podemos em um infinito amor Pois só tu és o Deus eterno Sobre toda terra e céu Pois só tu és o Deus eterno Sobre toda terra e céu Pois só tu és o Deus eterno Sobre toda terra e céu